Mano, olha esse vídeo, velho Parece que vai ter um desenho animado do nada, tá ligado? Fiz um bagulho muito engraçado nisso, mano Saca aí, saca aí Tem uma Glock esperando por mim M4 gritando meu nome Mirei pro lado, embaixo é com som Bate de frente, porrado, né homem? Calibidoso, eu só falo de ama Deve ser porque eu só durmo com ela Eu amo minhas caras, eu não amo mais ela Fuck, bitch, salve, mano, pra dela No passado, sabe, eu sumi, mas Eu botei, mas tu por cima Eu tô fazendo pros meus irmãos Me trairão doeu no coração Eu não acho que eu seja bom Mas eu já fui pior Hoje eu conquisto, botando meu dom Eu era timpia Fogo nos assista, assim que é bom Mente consumida por essa erva Quem não quer roupa pode guardar sua pedra Que tem no meu pescoço o nego de cega Desvio esse tiro, ainda pula tua inveja Eu tô em canto Te tiro de um dom A grana eu faço Tem uma blog esperando por mim M4 gritando meu nome Mirei pro lado, embaixo é com som Bate de frente, porrado, né homem? Calibidoso, eu só falo de ama Deve ser porque eu só durmo com ela Eu amo minhas caras, eu não amo mais ela Fuck bitch, salve mano pra dela Tudo azul Céu Carro faz ru Vá lá no pente Arranca o dente Sou legendário Que é slow imaginário Toro Eu te moro Te ganhei, otário 1, 2, 3, 4 Veja o pulgado Tem uma blog esperando E duas maquedas com o pente estendido Cé bater de frente e ficar estendido Pra me atravessar, tu tá fudido Eu vou te dar logo um novo umbio Tu não é de game, mano Mas eu sou violento e tenho grão Se ele vai virar um animal Veja os donos de casa passam mal, hein? Tô com a dança na minha mochila Rapariga esperando por mim Milhares de fãs que gritam meu nome Eles querem mais do tuezinho Arranca um pedaço dessa minha vida louca Ali não é vício pra mim Inveja, dinheiro e vivência pra mim Tudo que é bom tem algo ruim Eu tenho a consciência, mano O azul Céu faz ru Bala na mente Ouro no dente Sou pirominário Extraordinário Uma nota esperando por mim M4 gritando meu nome Mirei pro lado, imbaja com som Bate de frente, empurrado, né? Homem Que é libidoza, eu só falo de amar Deve ser porque eu só durmo com ela Eu amo minhas caras, eu não amo mais ela Fuck, bitch, salve, mano, pré dela No passado sabe eu sumi, mas eu votei mais tu por cima E eu tô fazendo pros meus irmãos Me trairão do eu no coração Eu não acho que eu seja bom Mas eu já fui pior Hoje eu conquisto botando meu dom Eu era timpia De fogo nos atentados E é bom E é bom